Aí tinha aquele cabinho aí no grupo aí, enchendo linguiça direto aí, enchedor de linguiça, conversando aí, parecia um chucai batendo, era o dia todo, batendo chucai, aí os cabos descobriram que ele era pipeiro mesmo, que ele estava sem cachorro, aí pronto, aí saiu do grupo, se encabulou osso, é, esses cabos que não tem cachorro não vai ficar nenhum nesses grupos. Eu não vou mentir, olha, estou parando, estou parando com esse negócio de caçada, não estou aguentando mais não, estou aqui na minha casinha de boa, sem beber, entendeu, de boa, relaxando, é, aí chega um amigo, e esse ou não, diga, vamos dar uma caçada de luxo, meu filho, lá vai, vixe, eu não resisto não, que eu acho bom demais, aí lá vai o rei, cair no meio do mundo, sabe, aí tem a coisa, a noite é pequena para nós, é a noite toda indo no conhaço, é no uísque, entendeu, é, o arrebito rodado, a noite toda indo donado, vixe, Mari, olha, não estou aguentando mais não, estou para perder as contas, ai Mari, já não abadonei por causa dos meus amigos e porque tem a coisa, eu amo caçar, tchau!